Galera, já estou aqui e construindo minha ponte bolada, porque deixa de atrapalhar, cara. Sempre tem um pequeno que é intrometido, né? É um tipo. Todo o cérebro que eu entro tem um tal de pequeno. Cara, queria ver quando a cara se cria um documento e se procura trabalhar. Fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o PH. Estou trazendo mais um vídeo e desta vez estou aqui no servidor da Bad Wars, que é muito legal. É como se fosse um Ego Wars, só que em vez de você defender o ovo, né? Que no caso no PC é o ovo do Ender Dragon, você vai defender aqui sua cama. Então, estou aqui com o K1RVTE. Fala, galera. Aqui quem está rolando é o K1RVTE, trazendo um vídeo com o PH e já vai deixando seu like e se inscrever no canal. Valeu? É isso mesmo. Então, vamos entrar aqui numa partida e voltamos. Uhul! Ai, ai. Galera, já estamos aqui no lobby de espera e, infelizmente, eu e K1RVTE, somos de time diferente, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? É a vida, né? É a vida que escolhe qual time a gente vai ser. É a vida ou... Ou o 7RVTE. Eu sou do time vermelho. E eu sou do roxo. Veja só, tem um cara aqui do meu time. Galera, eu voltei aqui, eu vou primeiramente pegar esses blocos. O cara que cuida aí da coisa que eu vou querer. Já vim aqui no meio, já peguei pelo menos quatro, aqui, quatro... Ouros. Ouros. E já estou indo voltando antes que alguém me pegue aqui, porque eu estou praticamente pelado, porque... Porque você gosta de ficar pelado. Não, nada disso, mano. O que é isso, o cara está indo contra a minha arte de pé de oce. Pronto, espada bolada aqui feita. Eu só preciso... Valeu meu Deus, cadê o cara aqui? Eu já estou boladão aqui, eu só quero uma coisa aqui. Só uma coisa que eu... Ah, peraí, eu acho que com o ferro dá para fazer uma coisa aqui. Eu vou aumentar isso aqui, que eu... Tem um medo de cara, né? É, eu sou... É medroso. É, não é medroso, é que eu sou meio desastrado quando eu vou andar nessa cor de ponta, essas cores aqui. Principalmente no bad walls. Todo mundo sabe disso que eu vou andar. Pronto, a única coisa que eu quero aqui... Nossa, os caras já estão ali, boladão. Tem vermelho? Verde. Seu time tem você, rapaz. Eu sou a salvação de todo o time que eu não entro. Pronto. Ai meu Deus. Já estou aqui com quatro ouro. E deixa eu ver o que eu posso fazer com esses quatro ouro aqui. Pronto, velho. Vai ser aqui onde eu vou colocar isso aqui. A gente está na ponta de mim. Agora aqui, ó. Agora eu vou tentar fazer o cinco. Nossa, o que foi isso? Fui eu atrás de você, né? Oxi, você é hack. Estou não. Quando eu usava na loja, eu fui lá para a sua filha. Hack, 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 hack. Não, não, juro, velho. Me olhei. Uhul. Aê. Eu morri, velho, duas vezes. Ah, nossa. Não, velho, dois me focaram. Nossa, não, não acredito. Mala, eu vou tentar ir agora para a ilha deles. Ninguém pode me deter. Eu não me chamo. PHs Game. O dono. Espera aí. Olha, os caras não notaram a minha presença. Não tem ninguém aqui. É agora. É agora. É agora. É agora. Se eu vim para cima, eu bato. Se eu vim para cima, eu bato. Esse cara... O que é esse? Verde. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que hack. O cara é hack. É sério. Como a cama não quebrou, a gente sempre vai renascer aqui. Galera, já fui ali no meio. Peguei uns ouros aqui. Agora sim, galera. O meu foco aqui é pegar como é a cama dos caras aí. Então, deixa eu ver logo aqui. Ah, meu time, meu time. Deixa eu pegar esse aqui. Olha o cara aqui, ó. Não quero nada ser os itens. E já vai para o fundo do mundo aí. Eu tenho medo, velho. De os caras me matarem. Galera, eu vou aqui só comprar aqueles blocos para eu ir para a ilha ali. Que os caras, na hora que eu estava indo para a ponta, quebraram os blocos e incapacitaram de eu chegar até a cama deles. Porque eles já sabem que eu estou louco para quebrar aquilo, velho. Pronto. Eu já estou aqui, ó. Já vou aqui com esse coisinho aqui, ó. E ali, ó. Já tem um... É agora, é agora. Cadê essa cama? Cadê a cama? Do outro lado. Mata, mata, mata. Mata esse aqui com uma égua. Cadê, cadê? Cadê essa cama? Tá aí, tá aí. Cadê, cadê? Oxi. Tá aqui. Quero aqui. Uhul. Agora tu morra. Agora tu morra. Vem. Vem para cima. Vem, vem. Se eu morrer só uma vez, já acabou. Já. Aê! Ganhei! Levei o time, galera. O meu time e o outro aí, perdeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando no canal. Então, valeu, falou e fui. Legendas por TIAGO ANDERSON